Estamos ao vivo! Uuuuh! Mais um Chá da Tarde com Arte Pega Sua Xícara Nossa convidada já tava fazendo um live Entendeu? Já tá entrando aqui A atriz Jaqueline Pires E eu tô muito ansiosa pra receber ela Tô muito ansiosa pra falar sobre a vida dela Vida artística dela E pra receber vocês, agora eu vou procurar um filtro, né? Que ninguém merece Então, cadê? Vou colocar um filtro legal Vai entrando, Jaque Aqui, acenando pra você Visualizando Bem, 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 bem Que dona Aí, gente Oi! Oi, Jaque! Tudo bem? Dá pra me ouvir direito? Tá ruim? Não, tô conseguindo escutar você A iluminação também tá maravilhosa, gente A iluminação dela A janela gigante aqui É, lá em cima A minha melhor iluminação A internet não pega Então, a gente vem aqui pra iluminação ruim Mas com a internet Dá pra ver Mas tá bom Dá pra ver bem E aí? Separou sua bebidinha? Aqui, ó Aê! Ai, que bonitinho Mostra, mostra o seu chá pra gente Mostra o seu chá pra gente Ó, aquele ano que tá combinando o chá com a parede E eu tô combinando a minha roupa, né? É pouco Olha O seu chá é de quê? É de camomila Também Vem, calma aí Sem açúcar, né, querida? Sem açúcar Sem açúcar Mas a cara é essa, né? A gente não toma sorrindo A gente toma Legal, ó E tem biscoito Quer bolacha também? Pega uma bolacha aí Acê quer bolacha? Peguei, ó Não peguei Calma aí, eu vou pegar bolacha Ah lá, eu também vou inventar essa boca Minha boca tá toda estragada Eu não tô conseguindo comer a bolacha Por causa da bênção do aparelho que eu coloquei Porque, né, nem todo mundo vem com dentes lindões Então a gente tem que arranjar Geralmente Eu uso a minha live Na loja da minha mãe Só que aí agora ela tá atendendo Então daqui a pouco eu vou pra loja Eu vou começar a live aqui mesmo A loja é onde tá o molde O treco onde sai o wi-fi Tá travando alguma coisa? Tá travando? Travou? Não Isso aqui não Pra mim é onde Oi, Samuel Tudo bom? Samuel é amigo seu? Colega? Aluno? Samuel Love Olive Quer dizer, Samuel Olive Samuel não sei não Assim, por nome assim só Não sei não E o suco de frutas? Suco de frutas O outro lindo Minha boca tá muito cega Nossa senhora Passa a manteiguinha de cacau Nossa, essa Essa aqui é ruim Vou passar o outro Que é aquele de óleo Iver Que hidrata melhor Qual que você usa? Você não usa manteiga de cacau? Eu uso esse aqui Olha que legal Tem esse aqui Eles são branquinhos E tem um que acabou Que é verde Esse aqui Acho que hidrata melhor Esse aqui É, com aloe vera Toda uma frescureba Cravinho Olha que eu comecei A usufruir do cravinho Por causa de você, Jaqueline Depois eu fui pro Nossa, gente Calma aí Meu pedestal tá horrível Pronto Foi? Menos mal Tá menos mal Tá pronto Então Aí eu fui ver as propriedades Do cravo Aí eu comecei a utilizar Falei, Jaqueline Concei, não consegui O que eu mais gosto É que ele adormece a língua Então é isso Eu vou É, e acostuma, né? Olha, então Via o link lá No grupo da família No grupo de amigos Sim E aí, pessoal Algumas pessoas aí pra entrar Hoje a gente vai falar Da sua vida artística Eu tô enviando aqui O meu pessoal também Vem Na minha vida Sabe Se levar pra passear Pronto Olha que legal isso Eu nunca sei essas coisas Mamãe, a loja tá desocupada? Ai, isso é que da medo Fala com a mãe Ele falando aí Tem que entrar agora Tem que entrar agora Agora eu vou ali Pra loja da minha mãe Tá Tute, tute, tute Tute, tute Bora vigorar 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 Tinta Você viu? O que aconteceu? Olha lá Olha lá O que aconteceu? Olha pra mim Meu Deus do céu Desculpa Tudo bem Já conheço a mesa Já conheço Tá tudo tranquilo Desculpa Tá chorando Tudo bem Vocês são as melhores Ai, tá tranquilo Tem um que é de pergunta Depois mexe Tem um que é bem legal Ó, se eu fosse um ator Seria Jaqueline Pires Ah, ô Eu sei atuar super Se eu fosse um personagem Sei lá, gente Se você fosse um personagem Eu? O Batman, né? O Batman seria o Batman Rico Sério Poderoso E tem um monte de tecnologia Seria o Arqueiro O Arqueiro Verde Rico Fiquei lá em uma ilha Quase a metade da minha vida Tranquilinha Aprendendo várias coisas Nossa, não Mas muito torturado Não bate muito bem da cabeça, não Próximo Se eu fosse um gênero musical Se você fosse um gênero musical Seria o Blues Se bem que o Blues é bom Hard Rock E tal Essas coisas Onde que não encaixa o Blues? Eu curto Se eu fosse um móvel Se você fosse um móvel Um móvel? Nossa Eu acho que eu seria Luminária não é móvel não, né? Eu acho que eu seria geladeira Mas é cheio de comida Ou cheio de água Eu acho que ia variando Comida, comida Se eu fosse uma cor Se você fosse uma cor, Jaque Esse jogo é legal Seria amarelo Amarelo, amarelo Tá aí uma coisa que eu nunca pensei Já que seria a cor amarela Seria a cor amarela Muito bonita Ai, Jaque Vamos começar as outras perguntas Não se eu conto que bem Que isso daqui é bem legal Olha Se você fosse uma série Ó, sério Seria o Full Watch Metal lá Aqueles do Ai, do menino lá Que vai Porque matou a mãe Sei lá Oi, Gabi É o Metal Alchemist Ah, não Eu seria o Máscara O Máscara Com certeza Com certeza Gabi A gente Com certeza Uma geladeira cheia de água Olha, mãe Olha Eu não seria cheia de água Eu tenho muito conteúdo Ou água Biscoito Boa tarde Sorvete Sim Seria uma geladeira Como? Boa tarde Boa tarde E a Gabi A Gabi A Gabi A Gabi A Gabi A gente A gente estava entrando Aqui na live Para a gente saber mais um pouco Sobre a vida da Jaque A vida artística dela Esperando vocês entrarem Porque, né As coisas fazem para vocês E aí a gente começou A mexer no filtro Primeiro eu derrubei O meu chá No computador da minha mãe Ela ainda não sabe E a Jaque morreu de rir Porque estava com o olho gigante E aí a gente achou Esse filtro muito legal Se eu fosse E algumas coisas Que também é muito bacana Por quê? Porque assim A gente já começa a saber Um pouco da vida da Jaqueline Por exemplo Se ela fosse uma cor Ela seria a cor amarela Amarela? Vida Filosofa aí pra gente Gabi Antonax Cor amarela A Gabi está descindo? Tá Ela mandou um oi aqui pra gente Já Oi Aqui não mostrou Aqui pra mim Não Tem Tem Estou assistindo É melhor A Gabi em Palatão Né O que? Isso é o que? O que? Ô Gabi A Jaqueline No normal dela No dia a dia dela Me lembra muito A Bizuca A Bizuca É a palhaça É a palhaça Da Gabi Na live minha Com a Gabi Na live minha Com a Gabi No finalzinho No finalzinho Tem a Bizuca É muito espontâneo Você nunca sabe O que vai acontecer direito É isso Não, mas eu sou muito Transita Também seria amarelo Olha ela também Seria amarela Ah lá Do nada Brotou um clube Do amarelo Aqui Amarelo Estou precisando Estou precisando Uma coisa que funciona Olá Ana A Ana também entrou Resumindo pra vocês A gente tava aqui Se alojando Se preparando Pra começar a live Cutucar a vida Da Jaqueline Saber das coisas Artísticas dela E aí A gente acabou Caindo nos filtros A gente foi olhando o filtro A Jaqueline ficou Com um olho gigante Começou a rir desesperadamente Eu fui olhar Derramei chá No computador da minha mãe Até porque O nome é Chá da tarde Com arte A gente achou Esse filtro Onde a gente tá descobrindo O que que a Jaqueline era Como se você fosse Um objeto Objeto é difícil Foi só um pouquinho Obrigada Uma luminária Uma luminária Uma luminária Aquela que fica No canto da casa Que ilumina o canto Quer alguém Ficar os cantos Não é não Aí eu Uma luminária Um lado de sofá Ah legal E vocês Vocês pessoal Se vocês fossem Um objeto O que que vocês seriam Legal saber do pessoal Que esse povo seria De objeto Luminária é muito interessante Olha a Jaqueline Não trave Não Travou Travou não Chá da tarde Com arte A última vez A última A última Vai É que é muito legal isso Se você fosse um sentimento Um sentimento Sentimento Os básicos Tristeza A Ana seria um colchão Arrasou Ele travou Ele travou Peraí Voltamos Um sentimento Que loucura Sentimento Não Não seria É tipo divertidamente Sabe Se você fosse divertidamente Quem que você seria No cérebro da pessoa Acho que seria Raiva 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 Certo É claro mesmo Daquelas vermelhinhas Eu não sei Eu acho Que eu seria A alegria Sabe O tempo inteiro Querer que todo mundo Fica leve Até que escabar Ed Vamos gente Vamos lá Gente Não Não fica triste Saber que a tristeza É um sentimento Necessário Para a vida Olha A Narita falou Que seria a preguiça Olha que doida A Narita falou Que seria a preguiça Seguir ter sentimento Seria tranquilo Procrastinação Entra Narita seria o colchão Narita E a Daiane Falou que imaginei isso Eu acredito Que ela falou Que imaginou Que seria a raiva Não sei porquê Uma palhaçada Tem convivência Com a Jaque Você é bravinha Jaque Nossa real É que vai ser assim Gente Eu conheci a Jaqueline Senac E ela já era Brava assim Bravinha assim Já Mudei Eu mudei Faz três dias Que eu não grito Rapaz Ah, você tá gritando É três dias Que eu não grito Sim, eu percebi Você tá usando Bastante colorido Você fica muito bem De colorido Você fica muito bem No que você quiser vestir É assim que funciona Mas é muito bonito Antes Quando eu conheci a Jaque Era preto De pá Tanto que eu comprei Um sapato social feminino Porque o seu Era muito bonito Combina com tudo É maravilhoso Vamos ver Coisa Bora Vestir um preto Ali E é isso Quem tá contando Pra você Que ele É A bichinha Fervorosa Jaque Eu tô aqui Meu caderninho De perguntas Tá E como o tempo Passa muito rápido Já vou começar Porque eu quero muito escutar Então Jaque Primeiro A pergunta Que é Sim A Jaque é sincerona Mas ela é demais A Gabi Eu adoro que a Jaque É sincerona Ela é demais Tipo assim Várias vezes eu presenciei isso A gente tá numa reunião Aí Todo mundo Ah O que vocês acham De tal coisa Sei lá Vou criar uma situação hipotética Uma passeata Que a gente vai De um centro da cidade Até sei lá O outro centro da cidade Do centro da cidade De Caraguá Até o Batuba Andando Dependendo da pessoa Tipo todo mundo junto ali Falar Ah sim Vamos sim Vamos sim Ah legal A Jaqueline já vai falar Como assim? Pra quê? Por que a gente vai andar isso? Pra que isso? É Todo mundo já pensa nisso Pra nem falar É E muitas das vezes Tá todo mundo pensando O que ela quer falar Isso é muito legal Já que essa roupa Ficou boa? Não Já que essa roupa Ficou assim? Não Não Isso é muito bom Se a gente é sincera É bom e ruim Eu saio como a vilã Só a vilã Dos negócios Cachorro mordendo o pé Mas Kelly? Que cachorro mordendo o pé? Olha o cachorro mordendo o pé Da Kelly Não Porque o meu pé Enrolou Porque ela ouviu Falando mais Da Kelly? É meu apelido Da família Todo mundo me conhece Em casa Me chamam de Kelly Ficou de casa Olha Eu achei que ela Tinha falado Kelly E achei que era eu Porque algumas pessoas Me chamam de Kelly Também por causa do Kelly Enfim Estamos aqui As duas Kelly Jack Primeira pergunta Que pega todo mundo Assim logo De cara E cria Sei lá Filosofias E etc Ou não Quem é você? Profissionalmente Quem sou eu? Quem sou eu? Profissionalmente Quem sou eu? Sim Agora profissionalmente Eu sou uma desesperada Agora Eu sou doido Eu tenho trabalho Eu tenho luz E você está filmando Né Acho que está Mas sério mesmo Porque ó Eu estou Tenho uma produtora Que fala Uma produtora de elenco Que ela Como se fosse Minha agência Minha agência Que fala Sabe? Ela vê trabalho E todo trabalho que tem Eu não sou selecionada Ela vê Ela pega a sua A gente vê A foto Não sei o que Não sei o que Aí chega na hora Eu não sou Eu estou ficando desesperada já Porque a gente fica com Fica esperando Né Tipo Ai Eu trabalho Sim É verdade Eu acho que agora Eu sou uma desesperada Profissionalmente Agora Quase sem esperança Sem esperança Ué Mas é muito ruim Né Você está sem trabalho Você está em que cidade? Estou em Taubaté agora Em Taubaté Ela está em Taubaté É Ela Já pensou uma coisa Né Eu sei que você pensou Em Taubaté Já Todo mundo pensa Taubaté Achei que você estava Em São Paulo Achei que você estava Em São Paulo Não Em São Paulo A gente foi Para passear Mas não Para morar Ano que vem A gente muda Para outro lugar Só que para onde Eu não sei ainda Para onde a gente vai Hum Ela sem rumo Ela São Paulo não Mas está Está ótimo Jaque Como que você começou Na carreira artística Calma aí Deixa eu pegar Nossa Tem um microfone top Aqui na loja da mamãe Jaque Como tudo começou Bem Mas assim Deu assim Gostar mesmo Do teatro Tipo assim Saber Não Isso que eu quero fazer Foi quando eu tinha 12 anos Foi na escola Foi um homem lá Um homem não Tipo uma companhia De escola Também De outra escola Foi lá apresentar Sobre droga Vídeo Foi fazer uma peça lá E um específico lá Me encantou tanto Que eu falei Eu quero ensinar coisas Eu inclusive Eu lembro o nome do homem E eu encontrei ele Há muitos anos depois Eu encontrei ele Falei sobre Que ele me inspirou A fazer teatro Não sei o que Aí ele falou assim Ah mas eu nem sou do teatro Eu só fui lá Porque a escola não andava Eu falei Nossa que loucura Ele deveria continuar Porque ele foi muito bom E aquilo que eu queria fazer Falei E o nome dele é Daniel ainda Só que agora Ele morava Eu acho que ainda mora Não sei Numaça Águaçu Porque a última vez que encontrei Ele foi numaça Águaçu Loirinho Não sei o que E foi lá Foi interessante Foi algo interessante Que eu ouvi Falei Eu quero fazer isso aí Aí desde então 12 anos 12 anos Aí desde então Na própria escola Tudo e qualquer coisa De arte Era eu Todos os professores Todas as matérias Todos os professores de matérias Ele chamava Ah a gente quer apresentar Uma coisa Um teatrinho Sobre ciência Um teatro Sobre inglês Até de inglês Eu aprendi Só de inglês De português Aí eu escrevia As peças E eu Eu falava assim Ah não Mas eu só vou fazer Se eu poder escolher As pessoas Que vai fazer Aí eu escolhi Todo mundo Que ia participar Do teatro Aí eu fiquei Sendo como Se fosse a coordenadora De teatro Da escola Como se fosse De coraçãozinho A novela Eu era chato Era muito chato Não Até Tranquilo Assim Eu tô de boa Eu vou ficar de gatinha Aqui enquanto converso Aí depois mesmo Aí na Fundac Eu só pude entrar Com 16 anos Porque até então Minha mãe não deixava Ela falava que era longe Não sei o que Sim Só com 16 anos Que eu pude entrar Na Fundac Pra fazer teatro O único lugar Que tinha curso De teatro Na cidade Era na Fundac Até então Aí eu comecei Nossa que legal Jaque E é legal A influência Que a escola tem Não tem muita Influência Assim Na minha carreira Artística particular Não tem muita Influência Na escola Mas na Na maioria das pessoas Que eu vejo Começamos na escola Com um teatrinho Com uma coisa Ah eu fui árvore Na escola Eu fui pedra Jaqueline começou Como diretora Aí a gente engole Entendeu Era pra começar Olha querida Na verdade Era pra começar No presinho Só que depois Me desencantou Porque lá Falaram Que eu era negra E eu não podia ser A sereia Eu não podia ser A mesma coisa Comigo Fizeram saltimbancos Pré-escola Eu já era Tris Eu pedi Pra fazer E só tinha Papel da gatinha Do saltimbancos Aí falaram Que tinha que ser Uma gatinha branca Que ódio Ai Vai Estrada E pra piorar Então eu vou ficar E nessa apresentação No presinho Que eu queria ser Sereia Não pude Aí me colocaram Como um mar O mar fazia assim Só isso Aí No último dia De ensaio Eu não fui no ensaio No último dia Mas eu não sabia Porque era só isso O mar fazia isso Chegou no dia De apresentar A professora falou Que eu não ia apresentar Não ia apresentar Porque eu faltei Mas se eu roubei Eu fiquei muito triste Muito magoado Depois eu não sabia Do canal de PA Aí só com 12 anos Que eu fui Que eu fui interessada Que bom Que bom que o Daniel Surgiu Mesmo que ele não Seria da área Que bom que ele Surgiu e Te inspirou Porque são coisas Que marcam Eu sei porque Um bom tempo Eu fiquei marcada Com isso Até falar assim Tô nem aí É assim Nada que aparecia Eu queria mais Depois disso Quando eu era criança Aí depois Só com 12 meses Que eu fiz De novo Olha A Gabi Também começou Na escola Legal Então professores Sempre coloquem Arte Pode ser Pode chamar De teatrinho E colocar o teatrinho Porque isso inspira Olha só que absurdo Essa restrição Que fizeram com vocês Porque a sereia E a gata Não poderiam ser negras Então né É Porque gato Preto É da Zarlene Gato Ah é Gato Preto Nossa É real Mas a gente grita merda No final Ia dar sorte Ia funcionar Olha Até hoje Nós gatos Já nascemos Pobres Olha gente Deixa eu ver Vai Percado 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 Olha Próxima pergunta Flácida Para calentar Bovinos Que você realizou Próxima Flácida Eu acho Foi a barriga Da minha mãe Né Ficou mole Ficou mole Você começou Você começou a dirigir Pequenas coisas Na escola E tudo Tudo Qualquer tipo De matéria Também já passei por isso Lá na minha escola Ah Matemática Sei lá Faz um teatrinho De matemática Olha Eu fiz um de química Que eu lembro da musiquinha É assim Olá Eu sou potássio Eu sou Alcalino Sou branco Percado E mole Vai Meu número atômico É 19 A gente gosta de passar um micro Não Me lembra Tabela periódica Teatrinho para tabela periódica Os alunos eram os elementos químicos Respeita a nossa história Mas é bom que a gente aprende mesmo A gente aprende com teatro É boa a arte Porque a gente realmente põe na cabeça Marca de uma forma tão boa E é muito louco isso E dessas peças que você fez na escola E etc Desse tempo Depois você vai repetir essa pergunta Durante a sua vida Mas da escola Qual que você mais lembra Das peças que você fez Ah, eu lembro da inglês Na época de escola A de inglês Eu só lembro Eu falava assim Chegava assim Oh, meu Deus Era mó ruim, né? Meu Deus Você tem que ser louco De viver em uma planta Como assim Eu era meio malandro Uma touca azul Eu não lembro muito bem Pra que que era Eu era alguma coisa assim De viver em Caragal Vendo aquela cidade Aí eu falava que era muito doido De viver lá Só que eu falava inglês Só essa Essa que eu lembro Essa fala O resto eu não lembro nada Porque era tudo inglês E eu tinha que gravar E não sei falar inglês Aí é só essa parte que eu lembro Aí eu voltei dessa peça Foi uma das que me marcou mesmo Mas na escola Mentira Teve uma Nossa senhora Levantei e sentei Teve uma, Guilherme? Que Eu já falei Eu falei isso com o Ângelo também Teve uma Que era de ciência Que a água Que a água sobe, né? Vira as gotículas lá da nuvem E cai Aí depois passa Pelo processo no rio Aí passa no esgoto Não sei o que Aí é a mesma coisa Aí eu lembro que a professora Falou assim Olha o que a professora falou Ah Dá pra fazer o seguinte A Denise Vai ser água limpa Aí ela passa assim pelo Não A Gatiline vai ser água do esgoto Aí ela passa pelo cano Aí sai a Denise Porque eu era preta E a Denise era branca E ela queria Que eu fosse água Aí ela falou Aí você passa pelo cano Aí você fica aí A Denise E sai Branquinha ali Ah Eu falei Ah não Eu não quero Então eu não vou fazer Então eu não sei o que Aí eu falo A gente ri Mas ri de nervoso Porque Não tem cabimento A gente ri Dessas situações Por quê? Porque a gente já passou E conseguiu superar Entendeu? E olha lá Tem dia que você chora Mas Eu ajudei a ter uma foto Agora pra se Se eu soubesse Pra falar isso A gente ia pegar a foto E a foto Da gente pra roupinha Brilhante Aí depois eu falei Não, não, não Aí a outra professora Falou assim Não Faz o seguinte Todo mundo põe Um plástico branco Meio azul Aí depois tira E põe O plástico marrom É água suja O plástico branco É água limpa Aí todo mundo Passa pelo cano Professor Professor Vamos relacionar isso Com cor de pele Ai gente Ai meu Deus do céu Foi engraçado Na época Eu fiquei muito brava Hoje eu acho engraçado Tem muita coisa que Quando acontece A gente surta E fica retraído E depois a gente fala rindo De nervoso De desespero Mas Que situação A gente escreveu A peça Foi eu também Que fiz a peça Foi eu que escrevia Então a gente não faz Não sei o que Aí ela queria Colocar eu só No esgoto Sendo que Também a gente sobe Ia virar nu Ia descer E ela queria Que eu fique Só escondidinha No esgoto Aí a Michelle Ia cair Aí ia passar Pelo rio Ela andando pelo rio Aí quando ia chegar No esgoto Aí seria eu Aí ia passar pelo cano Que ia limpar Água Que ia ser a Denise Foi isso Aí no final Deu certo Não foi assim não No final Todo mundo subiu Pro céu Todo mundo caiu No rio Ai que todo mundo Todo mundo subiu Pro céu Tá tudo bem O nome da peça Foi Vida de uma Gota Esse é o nome da peça Vida de uma Gota Olha Olha Nome bonito Vida de uma Gota E não foi a Michelle não Mentira Quem caiu do céu Quem era pra cair Já não é a Michelle É a N Ai tá falando Nome nada a ver Falar nomes É bom pra lembrança É tipo a genealogia Da Bíblia A gente pula Que maldade Puxa na cabeça Puxa Porque você tá Observando Na sua cabeça Isso tá se remontando Então por isso Que você fala os nomes Sabe Olha aconteceu isso Aconteceu isso É verdade Sabe Dá mais ênfase Com a história É ótimo É peça Que te transformou Ou processo Ou direção Como você também Dirige Qual foi a peça Aí durante toda a sua vida Artística Escola Fora da escola Qual foi a que mais te transformou Transformou Depois dela Depois dela Você falou assim Olha Essa daqui Tipo Foi o Não consegui ser mais a mesma Como é que ela tá travada? Ela não será travada Ela travou só pra mim? Ai Foi por isso Foi por isso que eu quis Essa área de teatro Mas assim O que eu já fiz Uma peça que eu já fiz Que me transformou Isso Processo teatral Processo de pesquisa também Tem São tantas É que são tantas Na verdade Na verdade Toda peça Muda a gente um pouquinho Todo tema Que a gente trata Muda a gente um pouquinho Mas tem tipo Aquela que você fala assim Meu Depois essa daqui Aconteceu assim Tem uma Meu Deus Tá até escrito ali Tem uma que eu fiz Os caridosos Foi assim Quando já era adulto Já Mas foi a primeira peça Assim que eu dirigi Outras pessoas Que não fossem Dentro da escola Né Eu acho que eu tinha 21 anos 21, 22 anos Que eu dirigi essa peça Mas tem uns 21 anos Agora? Ah Eu fiz ontem Fiz ontem Esqueci Ah Tá Os caridosos Foi uma peça Que a gente apresentou Lá no Rotary Club Onde eu fazia O papel de Uma mendiga Que não queria ajuda Só que todo mundo Queria me ajudar Achando que eu queria ajuda Quer dizer Eu não era mendiga Na verdade Né Eu parecia uma mendiga Mas não era E todo mundo achando Que eu era uma mendiga E queria me ajudar E eu não queria ajuda E eu queria sair E era esse Estique e puxa Sabe? A peça E essa peça Foi muito boa Me marcou bastante Assim Porque Me fez pensar também Eu escrevendo Me fez pensar assim Realmente Às vezes a pessoa Vê a gente na rua Até mesmo em lojas Vendo racialmente mesmo Ainda mais Quando eu era mais nova Acontecia mais Quando eu era mais feia Ah, você tá descarregando Eu era mais feia Mas quando a gente Entra na loja Não sei o que E as pessoas Acham que a gente Não tem dinheiro Pra comprar Ou as pessoas Acham que a gente Vai roubar Ou A gente tá Por exemplo Num shopping As pessoas já ficam Lindo pra gente Achando que a gente Tem dinheiro Pra comprar Tem Às vezes Pode ser coisa Na nossa cabeça Mas quando não é A gente sabe Realmente O que tá acontecendo E essa peça Me fez pensar nisso E eu comecei a escrever Sobre isso Eu ficava com um saco Nas costas Com um saco preto Mas eu tava levando As coisas pra minha tia Na história E lá E todo mundo Querendo me ajudar Achando que eu queria dinheiro Não sei o que Achando que eu tava com fome Aí ficava nessa Nesse estique Puxa, até que eu fui embora Batendo todo mundo Fui embora Eu acho que essa peça Foi boa Porque até mesmo Lá no Rotary Acharam realmente Que eu era mendiga Porque ninguém sabia Que ia ter uma peça Mas era um segredo O que que essa menina Tá fazendo aqui? O que que essa menina Tá fazendo aqui? E foi bom Por causa disso Porque era uma peça De consciência Sobre isso E lá mesmo Só que ao invés Das pessoas Querem me ajudar As pessoas Tavam querendo Que eu fosse embora Porque eu começava Fazendo muito barulho Lá fora Aí a gente lá fora Com o cara feia Perguntando o que é O que você tá fazendo aí Não sei o que Aí que começava a peça Aí o homem que sabia Que começou a peça Falei Não vai sentar Ele mandou Não vou sentar Porque eu tava fazendo confusão Assim que eu entrei Com o saco nas costas Mãe Ah, ele tava no nariz Mano, eu nem tava fedendo De verdade Era só figurino E uma mulher Era só figurino, gente Eu não tô fedendo Eu tomei banho de vida Caraca Aí quando eles perceberam Que era uma peça Aí começaram a ouvir Porque o tropecava Rolava no chão lá Não sei o que Aí começou a peça Mas acho que essa Me marcou bem Porque a gente viu Eu vi a realidade Mais ainda No meio das pessoas Ali que o Rotary É um nome forte, né? É um nome forte E eles É um clube que existe Pra ajudar as pessoas, né? Essa é a ideia Eles tão lá pra isso Cheguei lá E o povo queria mandar embora Porque eu tava Tava feia Foi algo assim Meio Caraca, já Que processo Foi E você não sabe Se você chora Se fica triste Ou se acumula O sentimento Pro personagem Pra utilizar Na próxima vez Ah, mas na hora Mesmo eu utilizei Eu utilizei Com vontade Tentei Não, a menos dos outros Depois da RMA Tava nem aí Depois, né? Durante a peça Durante a peça Até antes, não Antes eu olhava assim Fazia uma cara feia mesmo Foi 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 a que eu mais gostei também Uma das peças Que eu mais gostei de apresentar Também foi essa Que belezinha, Jaque Delícia Próximo Processo Calma aí Um processo teatral Que você mais curtiu Um processo que tipo Foi leve Foi gostoso Leve Eu não gosto muito Processo leve Na verdade Eu sou muito É Eu fico meio Ai meu Deus Essa bosta Macaco Pode falar Bosta? Oi? Não, estamos na fundação Educacional e cultural De Caracanatuba Não, não pode falar Então Oi mamãe Assim? Assim Ah tá Peraí É legal que a Jaque Travou e eu dei uma pausa Pausa pra ir no banheiro Deu pausa Não Ah minha mãe tá presa Faça A minha mãe tava presa Na porta Enquanto você tava travada Então Quando alguém liga aqui Cai Ah tá E deram a ligada Pra você Caiu Então Voltando Se tu não curte muito Processo leve Não Não curto muito Não gosto Não é que eu não curto Eu acho que a palavra correta Eu não gosto Não gosto Eu gosto mais Eu gosto de coisa mais pesada Não sei explicar O que é Mas o processo Assim Que eu mais gostei Assim Que eu Eu e que a Eliane Fez parte do Saturnalia Nessa lá do Saturnalia Ainda existe? O grupo? Não Não existe mais Mas No Saturnalia Por exemplo Não teve nenhum processo Assim Que eu Ai Que divertido Eu quero Tô doida Nesse processo Não teve Se bem que Quando a gente fez O Camusim Que foi na Foi no mato lá Eu curti Porque foi no mato Foi algo diferente Pisar nos matos Eu também Eu também curti O processo do Camusim Foi Eu gostei bastante Daquele E também Você virar E falar Ah Vocês vão ser Três frutos Como personagem Eu acho Muito louco Sai totalmente Da vana De um pouco Foi Nada Tinha que fazer Uma personalidade De uma coisa De uma comida De uma fruta De uma comida Tipo Como se ia sair Essa fruta Eu acho Também Foi mais difícil Nesse Porque a gente Não sabia Eu pelo menos Não sabia o gosto Da fruta Que eu tava sendo Eu acho Se eu soubesse O gosto Juntar o gosto Talvez A gente ia saber A personalidade dela Alguma coisa Assim Eu acho Que a sua Era mais difícil Se eu não me engano Porque não tinha Exemplo E aí Continue Pode falar É que não Não tinha Uma base Assim Da sua fruta Eu lembro Que eram três A gente fez Com a Bruna Se eu não me engano A Guimarães Foi Foi Com a Bruna E Se eu não me engano Se eu não me engano Tinha como saber Como que era O camuci Pegar Pelo menos Pra ver a textura E tal Cambuí Cambuca Cambuca Cambuí Cambucinho Foi bom Esse aí Foi bom Mas por causa Do local Alternativo Eu gosto muito Desse negócio Bem estranho Bem alternativo Mas assim De processo Que eu apresentei Não tem nenhum Que eu fale Ai Mano Eu farei isso tudo De novo Porque eu adorei Não tem mesmo Assim Mas Que eu já Dirigi Eu dou As coisas Bem pesadas É mesmo Teve o último Dimas do Ferreiro Que é Um filme E tem o filme Também Herimentari Que também Fala da mesma história E Nesse Herimentari Tem na TV Herimentari Eu acho o nome E é o mesmo Conto Qualquer um conto Então é bem parecido Eu peguei ele Como exemplo Peguei igrejas Como exemplo Peguei povos na rua E fiz esse E até mesmo No processo Eu fiz todo mundo Ir pro shopping Fazer doideira No shopping Pedir dinheiro Falar que é dinheiro Fiz o povo Endoidar Arrastar no chão Rolar no chão Até mesmo Até mesmo Fiz o povo Brigar por um chinelo Quem pede O chinelo primeiro Saiu Dando um conto Total Inclusive Saiu Umas três pessoas Por ser Evangélica Saíram Porque falaram assim Que negócio De demônio Não é coisa Eu falei Não Mas primeiro É uma peça É arte Eu não quero Isso aqui é pra fazer A pessoa pensar Se quiser pensar Em alguma coisa A pessoa vai pensar Porque faz pensar Realmente Não Teve uma que apresentou Adorou A cobra Foi o demônio Só que aí Ela não levou Ninguém Na família Porque ela Era elogêlica Ela também Não queria Ninguém Não levou Ninguém E aí Mano Ela foi Perfeita Eu falei Nossa Que dó Ninguém Viu Ela foi Perfeita Ela tava O próprio Demônio No palco O processo Dela Foi ótimo A família O processo Eu colocava Ela Eu colocava Ela no meio Das pessoas Não na peça Mas no treinamento Colocava ela em pé Ali no meio Das pessoas Ela era muito tímida Muito Muito A gente não ouvia Fazer ela direito Colocava ela lá em pé Na frente das pessoas A pessoa tinha que Passar a mão nela Nossa Aí no final Ela mesmo tava Passando a mão No final Ela mesmo tava Passando a mão Ela tinha que Deitar E ficar lá Deitada Até o final Da aula Tinha umas coisas Muito Pesadas Tinha gente Que não queria Falava Isso não é teatro Aí no final Adoraram Queria apresentar de novo Mas no final Tinha muita gente Pra repor Porque no final De ano Aí não deu Pra refazer Acho que foi esse Também Teve a Egle A Serpente Que podia todo mundo Se arrastar no chão Na grana Entender sobre cobra Tinha que trazer As cobras Que existiam Imitar cobra Como que essa cobra Seria se fosse gente Legal É Eu curto o processo inverso Do animal Estudar o animal E trazer o animal Pro corpo A essência do animal Acho bem legal Nossa que louco Então já sabe né gente Já que diretora doidona Não é E é legal Porque Você também dava aula Pra criança né Porque assim As suas turmas adultas Sempre falam muito bem No final Surto atrás de surto Mas sempre falam muito bem Então a peça Do Dimas Foi bem comentada O pessoal comentou Bastante sobre ela Falou sobre Eu não sabia Do processo dela Mas o resultado final Foi muito bem comentado Peça infantil Porque eu sei Se também foi Professor infantil Foi Vixe Porque os pais Colocam os alunos No teatro Pra eles serem Príncipes e princesas Lindos No final do ano Pequeno príncipe Alice no País das Maravilhas Como que é Como que foi Ou é Ser diretora Orientadora Das criancinhas Eles não vivem Com esse processo Que você Você permanece Com esse processo Transformando ele Em mais leve Uma coisa mais suave Ou você Só muda o processo Pouquinho mais leve Era pouquinho mais leve Não era tão pesado Quanto o adulto Porque o adulto Aguentava Até ouvir bobeira Que às vezes eu falava Tava uma bosta Mas de novo Se bem que criança Não me falava Não pode falar Tava uma bosta Tá ruim Mas de novo De novo Mas as crianças Eu não fazia Elas fazer De novo Muitas vezes Porque de adulto Eu falava Faz de novo Faz de novo Outro jeito De novo De novo Até a zona Até a vez E a mesma coisa É Mas a criança Não funciona A criança não funciona Assim A gente falava Faz de novo Ai não vou fazer Não 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 E a pôr Eu te emburrar Eu não sei Eu não sei explicar Como ele trabalha Com criança Porque eu não tinha Muita diferença Mas o palavreado E até mesmo Algumas coisas Que eu abordava Era muito diferente Teve na Não foi Ixi Travou de novo Vou viver aqui Tá ouvindo? Voltou? Tô te ouvindo Voltou Tá No Poiales Por exemplo Lá tinha uma concentração Muito grande De pessoas evangélicas E Lá A primeira peça Que eu abordei lá Tinha a ver com Depressão mesmo Porque tinha Tava muito em alta E lá tinha muita gente Com depressão também Nessa Lá no Poiales Nossa Vou abordar esse tema E eles gostaram Pra ver a peça Mas aí saiu duas meninas Porque a mãe Não aceitava De jeito nenhum Que eu abordasse Esse tema Depressão E também no final Uma menina se matava mesmo Só que não se matava Matando, né Soltava lá Era só poeticamente Jogava uma carta Quer dizer que ela se jogou E morreu E era interessante A conversa mesmo Entre eles Na roda Eles falando sobre o assunto Era muito interessante Porque eles traziam A ideia pra mim Eu escrevia E eles falaram Amigo Era triste Que viu Não sei o que Nunca viu ninguém morrendo Mas tem que ajudar Tem que conversar Tem que ser amigo Não sei o que Mas saiu duas meninas Inclusive a menina Pediu pra eu falar com a mãe Eu ia falar com a mãe E a mãe Falou De jeito nenhum Um absurdo isso Eu vou falar Na Fundac Sobre isso Teve um professor Que era pai de aluno também Ele reclamou sobre mim Sobre isso Falou também E a outra peça Também que eu fiz Foi o Papa Figo Também tinha uma coisa sombria Atrás Ah, o nome Papa Figo Tinha pra falar Que é o Beto Saco O Papa Figo Também Aí teve também Um que eu mais gostei também Foi Eco e Narciso Que é os deuses gregos E pra mim Não tem nada a ver Mas pra muitos Eu falo assim Não evangélico Mas muitos evangélicos Assim muito Não sei Meio assim Não, não vai falar Desse assunto Não vai Falava que eu tava Ajudando a adorar os deuses Não sei o que Mas não é isso É uma mulher É uma fada Apaixonada por um deus Não sei o que Mas não entendi Gente, não tem a ver Sobre isso Gente, não tem a ver Sobre Tá, deixa quieto Vai Beleza Eu entendo O que você tá falando No meu primeiro ano Também rolou muito Assuntos de depressão A gente finalizou Com a peça Nossas Dores E a Barca para o Inferno Com casos reais De depressão Então Entendo Era não É um assunto bem delicado E aí é ruim, né? Porque tem o pessoal Que não aceita que fale Mas é tão necessário Que fale Tão necessário Os pais dos alunos Os pais De toda criança Adolescente Jovem As pessoas no geral Abrir os olhos Ver E o teatro Ele traz isso Esse olhar Com carinho Para o outro Então é bem Entre a cruz e a espada É triste Foi muito triste Perder alunos Por causa disso Só por causa disso Porque Durante Durante as aulas Estava aí Cheio Aí chega Na apresentação Perto da apresentação Aí o pai sabe Qual que é a peça Quer ler Fala assim Eu não vou fazer reunião Eu falei Eu não vou fazer reunião Com ninguém Deixei bem claro Nunca fiz reunião Com o pai Só se ele viesse Falar comigo Falar assim Se ela quer falar comigo Manda ela aqui Falar comigo Que eu falo com ela Mas eu vou fazer reunião De jeito nenhum Mas as outras mães As outras professores Fazer reunião Falei sim Mas eu não sou Os outros professores Eu vou fazer reunião Com ninguém Minha mãe falou Que ela não solta todo mundo Leva o texto Mostra pra ela Aí quem não gostar Vinha diretamente Falar comigo Vim meio Vim meio Bastante E não foi só em um ano Vários anos Aí eu falei Vou pegar mais leve Vou pegar mais leve então Aí eu peguei a peça Adeus fadas e bruxas Só que aí Com o tema Com o tema Mais sombrio também Todo mundo era bruxo Praticamente Ah, já que eu estou fora Meu Tem mais aqui na infantil Mas é infantil Todo mundo é infantil Tem até glitter Mas foi legal Quando a professora é bruta Gente É infantil Tem até o demônio Tem glitter Eu aí Só foi divertido A mais infantil Que eu já fiz Foi o gato de botas Que foi muito interessante O gato de botas Foi legal Teve aquela que ganhou O feto Não teve? Ah Foi com a Ai meu Deus A mãe delas Não está aqui A mãe delas Não está aqui Foi Bem legal Estilo indiano Estilo indiano Mas só ganhei Só o cenário Cenário Eu queria ganhar Como diretora Com você Não desmereça O prêmio de cenário Por favor Eu fiquei pintando Um pano Eu não sei Quantos dias O André ficou Pintando um pano Pra gente girar ele No palco E você levou A premiação Eu pensei que você Quer ganhar Você acredita? Eu também Queria né Mas fazer o que? Foi só esse mesmo Ah Esse aí também Não é bem Oitá A Maria Telespectadora Fiel Das minhas lives Toda live A Má está aqui Que bom Que você entrou Aqui não dá pra ver Quem está falando O meu Está ruim Aqui ó A Má do ateliê Do ateliê de arte Entrou Maria é maravilhosa Fiz uma live com ela Também maravilhosa Quer que toca violino? Oi? Quer que toca violino? Isso Ah Má Está ruim aqui Mas Não dá pra ver Não Não dá pra ver? Não dá pra ver o que? Não Não dá pra ler Aqui Pra vagar Mas deixa Ela entrou A Carmen entrou Oi Cara Se você estiver aí Janine mandou oi Oi Pessoal está assistindo a gente Oi Melhor trabalho E pior trabalho Qual o melhor Ó Pior trabalho Geralmente eu não pergunto Pro pessoal Porque o pessoal Fica meio receoso De falar e tal Como você Que você é bem mais aberta Melhor trabalho E pior trabalho Mas trabalho Que rende dinheiro Ou trabalho Que rende dinheiro Financeiramente Trabalho Que rende dinheiro Financeiramente Você fala assim Teatro Sim Teatro Você atuando Dirigindo O pior trabalho Que eu fiz Foi um curta-metragem Não Uma direção Foi boa Você estava dirigindo Ou atuando Atuando Ano 3000 Eu fiz esse Eu fiz o papel De uma De uma Sei lá No final dos tempos Eu era Uma das viventes Legal Só que minha atuação Foi tão ruim Minha atuação Menino do céu Menina Tanto que eu nem divulguei Porque eu não tenho vergonha Que alguém assiste aqui Já aconteceu comigo De fazer um trabalho Que eu falei Eu nem vou divulgar isso Então financeiramente Foi bom Mas a atuação Estava imatura Nossa senhora Eu não sei Não sei se foi A direção foi boa Foi boa Que eu falo assim Foi boa Na hora da arte Né Do sol Mas na hora mesmo De apresentar Né A direção Dos atores É que a gente Não sabia O que ela queria Ela não deixou claro Assim O que ela queria Então a gente fazia De um jeito Aí tá bom A gente sabia Que não tava bom Mas não tá bom Vamos fazer de novo Ela Não, não A gente arruma Na edição Tá ok Tá bom É que ela arruma Não vem Meu Deus Que Riane Foi a própria Que na minha vida Foi horrível Ah não Tá disponível No Youtube Não 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 tá Não tá Eu acho que ela Não deixou ainda Eu acho que ela Não deixou Não Não sei Não sei Não interessa Tudo bem Tudo bem Não vou jogar Na fogueira Tá tranquilo Ficou bom o negócio Ficou ruim A minha atuação Ficou horrível Inclusive o Jesuel O Jesuel O Jesuel O Jesuel O Jesuel Ele fez também É Ele fez também O Jesuel também Aqui no Chá da Tarde Ele fez Essa Essa Esse Curta com a gente Também Não vou falar mal dele Não Mas ficou ruim Eu não vou falar mal dele não Mas ele também Não ficou bom não Meu povo Não ficou ruim também Depois de sentaram Na beira Na beira da praia Ou sei lá Num bar E choraram Os dois Porque Gente Quando tem um trabalho Que a gente faz Por que E o cinema Ele desgasta bastante Será? Vou pesquisar no Youtube Janine Se achar Compartilha com a gente Depois eu mostro Você Depois eu mando O link Eu vou mandar O link Do meu também Também fiz um Que o meu Pai Celestial É cada um Tá Esse aí O pior trabalho Eu fiz no outro Também foi que o outro Foi divertido Eu fiz no outro Que o outro Foi divertido Não foi com ela Foi com outra pessoa Foi bom Mas E o melhor Que eu fiz Isso O melhor O melhor Assim Que eu adorei Foi Fernanda Santo Fernanda Santo Acho que foi um dos melhores Assim Porque foi Não sei Foi algo diferente Eu nunca tinha feito Daquele tipo Sei lá A gente foi Pra Santa Branca Também Primeira vez Que eu saí Fazendo teatro Acho que foi divertido Essa parte Também O elenco Foi muito bom A gente tava Muito unido Naquela Acho que todo mundo Tava feliz Nessa época A gente tava Feliz É ótimo Tava bom É Porque as vezes A gente trabalha As vezes A gente faz Um teatro E a gente Sente que Não tá Sabe A pessoa Não tá Realmente feliz Ou tá Preocupada Com outras Coisas E já Na Fernanda Santo Desde que você Pegou a segunda Você fez A segunda O segundo ano Com a gente Eu fiz o segundo Elenco É Mas desde o primeiro Todo mundo tava feliz Chegou no segundo A gente tava mais ainda Então foi algo assim Foi algo que eu senti Pelo menos Que todo mundo Tava bem ali Não tava preocupado Com outras coisas E foi um tema Delicado E que o dramaturgo Quem escreveu Foi o Heron Foi o Heron O Heron Carrillo Escreveu Foi Ah, ele foi no carregador Aqui e vai desligar o celular Foi o Heron Carrillo Vou falar com alguns minutos Não deixa de desligar não E Eu achei que ele escreveu De uma forma muito leve Muito Muito pensada Sabe Ficou uma coisa Muito pensada Eu achei fantástico Foi maravilhosa Aquele eu achei Muito bom E bom que ele deixou A gente criar também Foi muito bom E a troca Do jogo de cena O jogo de cena Daquela peça É maravilhosa Foi Eu gostei muito Daquela Ah, é nessa peça Que eu caso com você No final É, tá vendo A gente se casa Eu amo a sua última fala Eu amo a sua última fala Antes do casamento Cara É maravilhosa Eu nem lembro Eu nem lembro Qual que era a minha fala É aquela que você ora Aí você vai orando Eu quero um homem bonito Rico Eu quero um homem bonito Rico Olha Pode ser feinho Não precisa ser rico Pode ser rico Até Que legal Eu gostei Foi bem gostoso Foi bom Foi bom Os processos bons Que a gente passa É legal Que a gente tem Esses que a gente tem Que guardar mais Gente A hora correu Ah, um momento Eu amo essa pergunta É uma das minhas Perguntas favoritas E eu acho que você tem Que às vezes Tem o pessoal que vem E que não tem Porque, sei lá Porque não tem Eu tenho fácil Porque, né Sou eu É a minha vida Mas, enfim Calma aí Deixa eu pegar meu microfone Pra fazer essa Jaqueline Momento Mais Constrangedor Que você já passou Um momento Constrangedor No teatro Bem Eu fiz Eu fiz uma temporada De teatro Na Abraapa Foi em São Paulo Parei Porque não tinha dinheiro Mais devagar Era muito dinheiro Muito dinheiro Pra viajar Voltar Lá A gente tinha que fazer Uma cena Pra, tipo Encerrar um ciclo Uma mini peça E lá A menina me beijou A menina Me beijou Aquele ano Eu não Eu não sou Gay Eu não sou gay Às vezes As pessoas As pessoas me vêem Um pouco mais grossas E acham Teve gente que falou mesmo Que achava que eu era lésbico Ou bi Alguma coisa assim Mas eu não sou Eu sou Eu sou normal Como falo? Normal de mulher Mulher Cis que fala, né Mulher cis que fala, né Eu não entendo ainda A linguagem ainda Mas aí A menina achou Que eu era Bi E ela me beijou Nas cenas Só que a gente Não tinha combinado De beijar Nas cenas Não tinha nada Ela só Proveitou Do outro Ela desrespeitou Porque eu fiquei Eu fiquei assim, ó Ela ficou assim E ela ficou Me beijando Assim, ó Momentos polêmicos Sim É, porque eu fiquei muito Eu não sabia o que fazer Na hora que ele Eu fiquei E era pra eu abraçar Ai, não sei o que Pera, tchau Não sei o que Ela pegou Me beijou Eu nem conseguia abraçar Fiquei assim Parada assim Eu não tive Eu não tive O que fazer nessa hora Eu fiquei muito Não encontro se ela é uma mulher ou não Se fosse um rapaz Você também ia se sentir Da mesma forma Essa mesma coisa Porque era uma coisa É, desrespeito com o teu corpo Não era uma Não tava na cena Não era o momento da cena Não tinha combinado Se fosse Se tivesse um beijo cênico lá Vocês tinham que combinar antes Preparar antes Realmente Aí foi Não, querendo Mas se fosse O Adet Tivesse me beijado Talvez eu ficaria mais feliz Mas é Mas é Não sei Mas eu fiquei muito vergonhada mesmo Porque já tinha esse negócio Ah, já que ele me abri Não sei o que E eu deixava bem claro Que não Porque eu acho que essa menina Tava funcionada por mim Essa menina E ela pegou E se aproveitou de mim Eu me sentia usada Na hora Fiquei muito vergonhada Assim na hora Aí depois passou, né Mas na hora Assim foi Foi Eu fiquei traumatizada mesmo Eu acho que eu fiquei traumatizada Foi no meio da peça? Foi Foi Você travou? Você travou? Você travou? Não Não tinha Nessa época Eu era mais pobre Naquele ano Não tinha essa De celular Não Eu não tinha celular Não tinha Foi em 2012 Foi em 2012 Outro Em 2013 E celular Tava em alta Mas não pra mim Ainda Não tinha Nem esse negócio De ficar com internet Eu não tinha Tanto acesso Com internet Não tinha acesso Não, eu tô falando Da peça Ali no momento Da peça Você Você continuou A peça Até o final Você continuou A peça Continuei Continuei Daí Ainda bem que logo em seguida Outra pessoa falava, né Daí eu Continuei Mas tava quase no final Graças a Deus Daí acabou Daí eu fiquei lá Assistindo os outros Meio Ainda meio aérea Assim Meio coisa assim Mas depois eu esqueci Hã? É Fiquei meio Porque todo mundo Ficou Sabia Que ela era Nossa Foi isso Foi Acho que foi maior Esse mico Que eu passei Numa peça Foi isso É Mico Barra Trauma Pessoa De respeito Em público E você fica Sem reação Que você tá Num momento De peça Eu sempre falo Pros meus alunos Você morreu No meio da peça Ressuscita E continua Se não ressuscitar E continuar Alguém arrasta Pra coxinha Que depois a gente resolve Mas segue a peça Até o final Depois você foi Você não foi falar Com a menina A Janine perguntou Depois você não foi Falar com a menina Depois não Porque sabe Na hora Assim A gente fica Meio Ok Mas depois não Depois ela ficou Sempre atrás de mim Sabe esse negócio Ficou sempre atrás de mim Sempre querendo fazer Par comigo Essas coisas Eu sempre ia Pra outra pessoa Já pra evitar Isso Eu não sabia Como reagir Eu sabia Mas eu acho Também se fosse menino Também não ia saber Como reagir Ficar Sabe Uma coisa chata Sempre querendo grudar Não sei o que Eu não sei como funciona Porque as pessoas As pessoas Como que fala É gay É gay que fala também Ou é lésbica Ou é gay Pros dois Gay pros dois Tem gay pros dois É lésbica E tem gay pros dois Nos Estados Unidos É gay pros dois É Eu talvez seja um pouco De preconceito Da minha parte Eu não vou mentir Mas eu não gosto De ser Eu não gosto De ser Ser assediada Por mulheres Eu não gosto Tá bom que por homens Eu também não gosto Mas eu me sinto Mais incomodada ainda Quando as mulheres Ficam me assediando Eu não Entendi Porque isso Me deixa Me deixa mesmo Pequena Porque eu não sei Como reagir Eu não sei o que fazer Porque é igual A gente ser preto Se a gente falar assim Essa pessoa não quiser Com a gente Tem gente que não sabe Como reagir também Com a gente Porque acha Que a gente não quer Porque a gente é negro Não sei o que Igual eu Às vezes eu não sei Como reagir Porque talvez As pessoas acham Que eu não quero Porque eu sou Homofóbica Não sei o que Eu não sei como reagir Então eu não sei Como lidar Com isso Então eu não gosto De ser assediada Por mulheres Porque eu não sei O que fazer na hora Quando é por homem A gente consegue Bater Falar Empurrar Empurrar A gente tem uma Reação um pouco mais Sai Tal Eu também não saberia É isso que eu falo É isso que eu falo É isso que eu falo Eu falo E agora Te conheço É te conheço Tira a mão de mim Se liga Já cria um mano Dentro da gente Despeça nosso Robertão Da alma E a gente dá uma bicuda Entendo Agora pra gente Finalizar Ainda tenho duas perguntas Uma é Um mestre Um professor Uma professora Um mestre Uma pessoa que te ensinou Que te motivou Que a gente tem Várias professoras No decorrer da nossa vida Mas tem aquele Que nos ensina E que crava Fala assim Olha, essa pessoa Iluminou a minha estrada Guiou assim Você tem alguém? De teatro, né? Uhum De teatro Ah, o meu primeiro professor Rafael Professor Rafael Que foi o primeiro professor De teatro Foi na Fundac também Ele foi Ele foi a pessoa Que me inspirou Me inspirou, né? A querer A carreira de teatro Ah, eu quero ser um professor Porque até então Eu queria ser atriz Com ele Eu falei Eu quero ensinar também Eu quero ensinar teatro Porque Quando a gente Tem contato com Um professor de teatro Dependendo Como que o professor é A gente Ou a gente espanta A pessoa de vez Ou a gente Traz a pessoa Pro nosso lado E ela nunca mais volta Uhum Ou ela vem E com ele Foi Foi eu fui Porque Ele ensinava De uma forma Tão Não sei Que eu entendia Sabe? Porque eu fiz Muitas aulas de teatro Na minha vida Nós, né? Quem faz teatro Acho que faz muita aula De teatro Pra todo canto Faz esse workshop Não sei o que E ele foi o primeiro Mas depois dele Eu não entendia quase nada Eu não vou mentir Eu não entendia quase nada Eu não entendia Até os exemplos Eu não entendia Eu não vou mentir Eu até mesmo no Senac No próprio Senac Eu tinha muita coisa Eu não entendia nada Eu ficava aérea Eu saia de mim Porque eu não entendia Não todos, tá? Por isso eu não entendi Mas E ele foi a pessoa Que ensinou de uma forma Que Pra todo mundo, né? Todo mundo conseguia pegar Entendia Ele falava de uma forma Didática Bem didática Igual o professor Ailton Que deu Mano Eu queria ser igual a ele Eu até falei pra você Que eu tenho inveja dele Eu tenho que trabalhar Isso desde mim Porque quando eu vejo ele ensinando Ou falando alguma coisa Eu fico Ai meu Deus Eu queria falar assim Eu queria falar assim Aí eu Não Eu tenho que transformar Essa inveja Que eu tenho dele Por admiração Eu admiro Mas eu fico triste Porque eu não sei Falar igual a ele É que cada um tem Seu dintinho De ensinar Mas ele Ele é demais Senhor Como que pode? E ele também Foi um dos professores Que eu entendi tudo Sabe? Ele falava até Numa linguagem Que qualquer um aprende Sabe? Você já viu a Gabriela Antonakis Ensinando? É uma coisa muito Já vi também Minha cara Eu já vi O Matheus O Ailton Eu fico assim Mano Eu queria, né? Foi isso Acho que o Rafael Foi o primeiro E logo em seguida Já foi o professor Ailton Que me encantou E na verdade A voz dele A voz dele Então professor Rafael Obrigada aí Por ter plantado Essa semente Regado Essa semente E aí Hoje nós temos aqui A Jaqueline Pires Maravilhosa Transou a arte dela Já que agora Durante toda a sua jornada Vendo tudo isso As coisas ao redor O que a gente passou As coisas que a gente já enfrentou As boas As ruins Fazendo essa retrospectiva Da nossa vida artística Deixa aqui pra gente Uma dica Pra quem tá começando agora Pra quem tá começando agora Falou Ah Eu quero ser atriz Eu quero ser professora de teatro Tô começando agora Uma dica pra esse pessoal Uma dica Fazer sincera Aquele ano É pra ser sincera É pra ser sincera Desiste Eu sei Eu sei Que muitas Todas as profissões É difícil É difícil Não é algo fácil É algo difícil Mas especificamente No teatro Eu acho que é muito difícil Você seguir mesmo a carreira Porque a gente não pode desistir Nem parar de treinar Porque muitos atores Acho que é só chegar lá e fazer Mas tem um processo muito grande Por trás A gente tem que treinar sempre em casa Senão a gente esquece Principalmente Eu, por exemplo Eu tenho esse problema na fala Acho que todo mundo percebe Que às vezes sai embolado Sai palavras erradas Sai, né? Eu tenho dois sotaques diferentes Na minha fala Às vezes eu falo porta Às vezes eu falo porta Também Sai tudo embolado E é algo que Na hora de apresentar A gente tem que estar Muito bem articulado E isso Eu tenho que fazer Esse processo em casa Não é só uma vez Eu faço todos os dias Pra falar melhor Um pouco melhor Não é fácil Tem ator que fica esperando Ligação em casa E não vai rolar É difícil É muito difícil Fazer E tem muitas coisas também Que a gente quer fazer A gente tem que ter um amigo por trás Não é Não é só talento também É influência Então você tem que aparecer Você tem que ir nos lugares Tem alguma coisa artística Você tem que ir Você tem que estar lá Você tem que aparecer Não tem jeito Tem que aparecer Eu acho que a dica é Sai pessoal Sai Vai pra rua Vai pra rua Você arruma E sempre tem que estar arrumado Viu É algo engraçado Mas a gente tem que estar arrumado Porque Tem atores Muitos atores Não levam a sério isso Falando de roupa Não sei o que Mas não tem jeito A gente está na sociedade Que eles veem O que a gente veste O que a gente come Como a gente se comporta Então Tem muitos atores Tem um Nós atores Na verdade Nós temos um estilo Mais esquisito Mais alternativo Mas a gente tem que saber O local A hora Que a gente vai andar Como a gente vai falar Olha Porque A gente não sabe Quem está olhando Né A gente não sabe Quem está olhando Quem vai ver Acho que tem que tomar Tem que se policiar muito E parar de usar drogas Viu Para de usar drogas Muito adoro E a gente usa drogas E drogas estraga É sobre isso Só parei a fala Já que Né Mas fala a verdade Que Leandro É verdade Para de usar maconha Antes de entrar em cena Falando de tão leve E não é só antes não Pare com a vida Pare disso De usar droga Porque os outros falam assim Ah não Porque a gente usa maconha Ou a wasca Não sei o que Porque a gente Entra em outro plano A gente se conecta Com o universo Mano Você não precisa de droga Para se conectar com nada Você precisa da amizade Lida já Acabou Né E o pior Que usa droga E quer ficar oferecendo Para a gente as drogas E a gente não quer Ficar falando aqui de careta Ai mas você tem que ter experiência E quem tem cabeça fraca Vai lá e usa Porque quantos atores Quantos colegas meus Que não ofereceram droga Falando assim Que era para eu ter experiência Como que eu vou fazer um drogado Sem usar droga Vai cagar né A gente pode fazer Coisas sem eu fazer Né Uma escola nada a ver Ai eu fiquei nervosa com isso Porque é mais que um Demonstrição de drogas Eu preciso de Eu vou fazer uma prostituta Igual a gente já fez Um teatro Ah vou comprar Vou fazer um laboratório Ali na esquina Né Você vai ter que Né Não faz sentido isso Não é só os atores Bairros também Tem esses mesmos Argumentos Ai pessoal da arte Vamos maneirar viu Maneirar não Vamos parar 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 completamente Porque droga Estraga os neurônios Atrapalha tudo Atrapalha E sempre fica Esse pensamento Né Jaque Ah é artista Ah não deu certo Na vida Já escutei Tipo ah Então quer dizer Que é um fracassado Ah porque Ah então vai usar droga Não sei o que Meu gente É bem mais do que isso Nossa Eu concordo E suja mesmo Acaba É suja nosso nome Suja As outras Eu acho que todo mundo é igual Aqui em Taubaté mesmo Por um tanto Se eu usava droga Eu falei Não vai ser Não é do teatro Todo mundo do teatro Que usa droga Ai a gente acaba Sujando o nome Todo mundo Por causa de alguns É uma coisa Que já vem geração A gente tem que quebrar Agora pra tentar Não passar pra frente Então bora colaborar né Ou a oasca Já ouvi falar de oasca Eu já ouvi falar Nunca bebi É um chá lá Cai falar Querendo me dar Como assim Ah não Mas isso aqui é um chá Isso aqui não é drogas Isso aqui abre Abre o seu pensamento Você fica ligado Com o universo Não sei o que Sabe o que também Abre meu pensamento Livro Livro é uma droga Viciante Que abre meu pensamento Eu vou ir pra outras dimensões Pronto Acabou Já Alcança Alcança Ou corre meu filho Corre Corre Fica cansadão Deita e você sente O universo No seu corpo Você sente o universo Na perna Vai sentir Olha Eu não vou Eu não vou mentir Teve um pessoal Que eu trabalhei De cinema A gente fez uma Compraternização E a maioria das coisas Eu não comi Por medo De ter droga Aí levaram Coisinha de bombom Eu pergunto Pergunto Ah, tem algum tipo De droga Tem algum Sei lá Às vezes faz bolo Coloca um pouquinho De maconha E tal Valeu, viu Deus bençoe Nem água Da mão dos outros Aceite Nem água Nem água Olha Aqueles caraguá Você não era assim não Acho que Talbateta Te traumatizando Não Era assim Eu só Banho água No meu copo Água Sempre medo As crianças Meu pai Ensinava Que não podia Ficar aceitando As coisas Dos outros Eu fui muito desconfiada Com essas coisas De comida Sempre não fiquei com medo De alguém ficar na cabeça No braço Sei lá Tem medo Vai saber Vai saber É sério Depois eu vou assistir Essa live de novo Porque está maravilhosa Eu também acho que Outra dica também Talvez a principal Não só para os atores Para quem quer seguir A carreira artística Mas também principalmente É a humildade Vou falar a verdade A humildade Porque ainda mais No mundo artístico É muito difícil Encontrar alguém Que não seja humilde Que seja É que seja humilde Que não queira passar por cima É uma profissão Você tem que ficar sempre ligado É algo ruim Eu acho ruim Porque você tem que ficar Ai meu Deus Vocês vão me roubar Vai roubar o meu papel Quer passar por cima de mim Não sei o que E eu acho que Por isso que eu fui feliz No Saturnália Não tinha isso Pelo menos tinha um ator lá Um ator Eu falo assim De modo geral Não vou falar Se é atriz ou ator Eu falo ator Como modo geral E eu sentia assim Que tentava assim Né Algo a mais Tentava Mas não Mas não era todos Era só um Especificamente assim Que tentava passar Por cima do outro De outra pessoa E isso é muito ruim É cansativo Acaba tirando a energia De outra pessoa É muito ruim Então acho que a humildade É a principal E falar de falar bobeira Porque eu lembro que eu falei Bobeira com aquele ano lá A gente brigou Foi algo ruim Fiquei mal Durante a semana toda Lá do negócio Lá do Lá do fogo lá Daquele fogo Nem lembro Até então Não Mas agora lembra Aquele lá que a gente Ficou gritando Lá no A gente ficou gritando No museu lá Com o gritei Secretário de lá E nós Ficou Embora Eu falei Ah vou embora Não sei o que Porque Nesse momento aí Eu não respeitei A sua arte Eu queria do meu jeito Eu tinha Pelo menos Hoje Eu acredito Que eu mudei muito Do fogo Da sala do museu Que balançava o fogo Lembro E depois Depois Eu pensei Mano Que besteira Fogo não tem nem jeito Fogo não tem forma Pode ser qualquer coisa Fogo Nossa Fiz besteira Gritei Hoje em dia Eu acredito Que eu mudei muito Não só Não só Fisicamente Que agora eu tô gorda Gorda Mas também Mentalmente Mentalmente Eu dei muitos treinamentos De Educação Educação emocional A gente aprende A respeitar Muitas pessoas A gente vê A gente não tá respeitando Nós artistas Temos todos Que entender Que a arte É um céu grande O mundo é um céu Muito grande Que cabe todo mundo Ninguém vai tomar conta Do céu sozinho Uma andorinha Não fica no céu sozinho Tem mais um monte De pássaros Então tem espaço Pra todo mundo Hoje em dia Eu não grito mais Com os outros Mas dois dias Que eu não grito Faz mais ou menos isso É, mas sério Hoje eu consigo ver Beleza Antes eu não tinha Esse olhar Mesmo eu trabalhando Com teatro Eu não tinha esse olhar Artístico Eu só olhava Esteticamente Eu não olhava Artisticamente Eu não tinha esse olhar Artístico Eu tinha olhar estético Tá bonito Então é isso Eu não tinha Não via assim Ai, é bonito Artisticamente Hoje em dia Muitas coisas Eu achava feio Eu falava Nossa, que interessante Coisa bonita Olha aí Mesmo sendo feio Mas é feio Esteticamente é feio Mas artisticamente É algo incrível E hoje eu consigo Eu tenho esse olhar Agora é artístico Mas agora tem Olhar artístico E não tem trabalho Né? Tá vendo esse processo Processo de aprendizado Já aprendi Agora a gente pode Mandar o trabalho Cadê o trabalho? Cadê o trabalho? Se bem que também Eu, Keliane Eu vejo o teatro Ele tá em decadência Total Eu vendo Os atores Não sei se você Vai ter a mesma visão Que os outros atores Mas eles ficam muito bravos Ao povo artístico Quando eu falo isso Tá em decadência Daqui a pouco Vai voltar a ser Arte de burguês Porque as pessoas Não vão ter dinheiro Pra pagar Porque tá ficando Muito, muito caro É porque tá ficando Mais raro E teatro de rua Não tá sendo valorizado E tem internet Tem cinema Todo mês Toda semana Praticamente Lança um filme novo Todo mundo quer ser famoso Na internet E pra ser famoso Foto tem que ser Na internet Primeiro Eu acredito sim Tem essa visão Que tá em decadência Tá caindo E daqui a pouco A gente não vai ganhar dinheiro Com teatro Só vai ganhar dinheiro Com teatro Quem é famoso na internet E eu Já tá acontecendo isso Você vê bem Pra você viver Só de teatro Tem quase todas as áreas Tem uma lojinha De roupa na esquina As meninas Tem que ser Vendedora E blogueira Hoje tudo acompanha O e blogueira Na frente Tá de um fim Tá de um fim E o teatro Tá caindo O pouco que eu vejo Assim tá caindo muito Até mesmo As políticas Públicas Tá contra Mesmo O teatro em si Não o cinema Porque o cinema Tá em alto Até mesmo As políticas públicas Também investem muito No cinema brasileiro Até mesmo mundial Mas o teatro Só vai afundando Afundando Daqui a pouco Eu acredito Que o teatro Vai falir E eu tô já Vendo outras coisas Pra falar da minha vida E deixar o teatro Só Preparando pro futuro É Não tem jeito Não tem jeito Isso é mais um motivo Mais um motivo Da sua dica Não desistir Não ser só uma coisa A gente brasileira Não tem como ser só uma coisa É que não tem como É difícil também Ficar parada na mesma coisa Mesmo sendo bom É difícil Ficar só uma coisa Como eu tenho que dar aula Eu te agradeço Por você ter participado Do meu bloco de lives Foi muito leve Foi muito divertido Foi muito legal Eu vou chamar você mais vezes Porque é muito bacana Ter você com a gente Eu falei besteira Porque eu vi a live Da Gabriela Não sei o que Porque o conceito Do meu bloco Não sei o que A Gabi A Gabi é conceito Gente Quem é você No espaço Tempo Matéria Entendeu É isso aqui É cada um tem um jeitinho Eu vou chamar o Ailton também Para a gente poder Chamar o Ailton Chamar o Ailton Nossa É muito bom ver ele Mãe do céu Já vi o vídeo Nossa senhora É muito bom ver ele Nessa live A gente quase falou De todos os artistas De Caraguatatuba Gente De teatro Já O Heró O Heró A Rita A Rita Que é uma beleza A Rita É muito boa Foi muito bom Rever vocês duas Juntas novamente Sim Eu tava com muita saudade Da Jaque Eu mando mensagem Pra ela É difícil ela ver o celular Mas eu mando mensagem Pra ela Eu sinto muita saudade Dela Vou dar um pulinho Pra eu bater Fazer umas peças de rua Então é isso Pra finalizar Não pula nada Mentira Pra pular Pula de verdade Por que eu não vou dar um pulinho Verdade né Eu fico falando Falando Eu não vou É Tem que dar um pulinho Mas eu vou Eu vou Eu sei que você não gosta Oi? Vou mandar um endereço Manda um endereço No meu zap Eu vou sim Eu sei que você não gosta De fazer a tradição Do teatro De bater e falar merda O que que você faz No final? Como assim? No final? É De perto É isso gente Beijão Tchau Não Eu falo Eu agradeço Muito obrigada Quem quiser falar Fala Ou se eles Se o próprio grupo quiser O negócio dele Mas normalmente Eles se abraçam Faz uma roda Faz uma oração Uma frente Se bem que cada um Fala de uma coisa Fala que é uma coisa Eu jogo energias Porque tem gente Que não acredita em Deus Tem gente que não acredita Que eu pego E falo Oh energias boas Que o universo envia pra gente E vocês são bons E é isso que importa Eu não costumo fazer isso Porque deixa eles mais nervosos Eu deixo cada um Concentrar Eu vejo Pelo menos eu vendo Nos grupos Principalmente dos adultos Eu vi que cada um Tinha um jeito diferente De se concentrar Tinha um que ficava muito estressado Estressava todo mundo E tinha que ficar sozinho Então ficava sozinho Tinha um que ficava pulando Pô se quer um contexto aqui Aí no final Eu falava com todo mundo Vamos começar Porque eu não gosto Eu Eu especificamente Quando É uma coisa muito minha É sem querer isso Quando Todas as peças Que a gente fez Tinha Merda Isso me deixar Isso me desconcentrava De uma forma Você não tem ideia Como me desconcentrava Nossa Muito Pra mim é um parco Assim Falou merda Ninguém conversa mais com ninguém Cada um vai se concentrar No seu canto Sabe Pra mim Quando fala 3, 2, 1 Sorte E calor É silêncio Pra começar a peça Todo mundo se concentra Isso te desconcentrava? Me quebra total Porque eu preciso ficar cansada Antes de apresentar Eu preciso correr Ou pular Eu preciso ficar Na pilha Na pilha E quando faz isso Esse Merda Vem merda na minha cabeça Vem a palavra merda Não tem outra coisa Vem a palavra merda E tudo aquele cansaço Que eu tava tendo Porque eu preciso do Sabe Esse nervosismo Eu preciso do nervosismo Hã? Do corpo É da adrenalina É Preciso E quando fala Merda Eu me sentia mais calma E essa calmaria Eu me deixava stressada Eu vou te explicar Como fala Sabe? Entendi Mas eu consegui entender Hã? Consegui entender É Me cortava Sabe? Me cortava Minha vibe Eu tô numa Eu tô numa vibração Aí O merda Todo mundo entrava Na mesma vibração E pelo menos No meu ver Tá? A maioria Mas no meu ver Mesmo a gente Mesmo nós estamos Estando Em um grupo Um tem que estar ligado No outro Mas cada um tem A sua vibração E se por acaso Essa vibração Ser quebrada A gente acaba também Tirando a vibração Do outro Porque a gente tá Interligado de alguma forma Mas cada um com a sua É igual o universo Cada um tem uma vibração Mas todo mundo tá interligado Aí Mas é sem querer mesmo Assim algo Que me deixa Muito 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 Ai Não sei explicar Não deixa Tá ótimo Era só essa Essa curiosidade Que eu tinha Eu falei Vou aproveitar Vou perguntar Então é isso Jag Eu vou lá dar minha aula Muito obrigada Por ter participado Você é muito especial Pra mim Logo logo A gente se vê pessoalmente É isso Claro Espera aí Obrigada pelo convite Tchau pessoal Tchau Que Eliane Manda beijo Pra sua mãe Pra seu marido Eu também Cadê minha aliança Eu também Casei Eu casei Estamos aqui Calma que eu vou printar Calma que eu vou printar Cadê sua aliança? Oi Tá mostrando? Tá vendo? Tô Eu tô me vendo É que eu não consigo enxergar O treco do print E Ah printou Arrasou Beijo Obrigada pessoal Que ficou aqui com a gente Agora vão tomar um chá Vão no banheiro Bebam água Uma hora e vinte e cinco minutos Vocês ficaram com a gente Beijo Tchau Tchau